No vídeo de hoje é pipa de feijão, pipa de arroz e pipa de milho. A pipa que subir mais alto vence. É isso mesmo, mano. Já vai deixando o like. Se você quiser fazer parte da nossa matilha de lhamas, já se inscreve no canal agora e explode o dedo no like. Eu estou aqui com esse papelzinho aqui. E aqui tem feijão, arroz e milho. Vamos ver com qual alimento que eu vou sair. Beleza, tirei um. Agora é minha vez. Vamos ver qual eu vou tirar para construir minha pipa. Vamos lá. E o meu vai ser arroz. Bora fazer a melhor pipa de arroz e vencer esse desafio. Aqui, vamos ver. E eu vou tirar milho. Mas é o melhor de todos porque não é o mais leve. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Como os dois já fizeram a escolha deles, para mim só resta o feijão, né, galera? Eu adoro feijão, não sei vocês aí. Mas feijão é top demais. E a minha pipa vai ficar muito boa e muito gostosa. Inclusive, galera, comenta aí. Seu feijão fica por cima ou por baixo do arroz, hein? O meu fica por baixo. E o seu? Essa é uma caixa lotada de pipa que a gente tem. Eu vou escolher o meu pipa. Nossa, tem pipa que está até no saco fechado. Olha isso aqui. Comenta aí se você quiser um pipa. Eu posso entregar um pipa para vocês. Se você morar em São Paulo, é muito mais simples. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual pipa que eu vou pegar, velho. Um pipa da hora. É para a gente fazer um desenho irado, cara. Esse aqui, no Spider-Man, vai ser o pipa que eu vou fazer. Agora eu só preciso decidir se eu vou fazer esse desenho só de arroz ou se eu faço a pipa inteira. Quanto menos o desenho for com o arroz, vai ser mais leve. Então, bora pegar essa do Spider-Man e bora fazer a pipa. Minha vez que eu escolhi a pipa. E vamos ver como eu vou pegar para pôr milho. Olha, eu estou vendo aqui que tem uns pipas bem legais. Olha, tem esse aqui. Tem esse aqui também. Olha, eu acho que eu vou pegar esse pipa aqui que ele é vermelho. E ele é bem bonito, mano. Então, eu vou preencher ele de milho e bora ver se meu pipa vai pular. Minha vez agora. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Tem muita opção, mas eu não estou muito afim de ficar escolhendo, não. Eu tinha visto aqui essa daqui e achei bem legal. Eu acho que eu vou preencher essa parte da mão aqui de feijão e vai ficar muito top. Bora lá começar esses trabalhos aqui, gente. Estou aqui com arroz, cola e let's go. Primeiramente, eu vou pegar o arroz e vamos passar cola na nossa pipa. Cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Bom, eu vou tentar fazer o desenho aqui no Spider-Man. Então, eu preciso passar cola assim. Eu vou passar todinha na aranha, galera. Calma. Eu não posso passar muita cola porque senão é capaz de eu perder a minha pipa. Porque ela é de papel, né, galera? E a cola, ela vai ficar molhando. Bom, acho que assim vai ser da hora. Falta só mais um pouquinho. Let's go. Calma, calma. Pronto. Aparentemente, eu consegui preencher. Falta só mais um pedacinho aqui, ó. E pronto. Agora, eu posso simplesmente pegar o arroz e jogar em cima. Joguei todo o arroz em cima da minha pipa. Aparentemente, tá uma porcaria, né, galera? Mas, depois que a cola der uma secada, eu tirar esse excesso de arroz, vai ficar a aranha certinha de arroz, mano. Essa pipa vai ser a melhor e vai ganhar. Espera aí dois minutinhos e agora vamos tirar o excesso. Uou! Olha só a minha aranha de arroz. Ó, galera, realmente parece que tá um pouco pesado. Deixa eu ver se eu tiro mais um pouquinho. Imagina os arroz caindo da pipa lá no alto, cara. Olha só. Fala aí. A minha já ganhou. Papo reto. Vamos começar agora a colar os meus milhos. Já estou aqui com a minha cola e os milhos. Agora eu vou passar a cola bem aqui nessa parte preta aqui, todas as partes pretas, e vou passar o milho. Ó, vamos começar logo a preencher isso daqui. Ó, já tô preenchendo. Eu tenho certeza que vai ficar muito da hora essa pipa. Já tô finalizando minha pipa e agora eu só vou finalizar aqui de passar a cola e vou botar o milho. Galera, já tá menino pipa e eu me inspirei em nenhum sol. Vou pôr aqui nessas partes pretas o milho e aqui no centro eu vou pôr um por um por um de milho. Tá vai, então vamos começar. Com o Masterchef eu já vou começar a botar o milho aqui. Vou jogar mais porque tá muito pouco. Ó, vamos jogar mais milho aqui. Nem todo mundo sabe que a pipoca vem do milho. Então imagina a minha pipa chegar lá e eu só vi as minhas começarem a estourar e virar pipoca. Claro, minha pipa vai ficar uma pipoca gigante. E vai começar a chover pipoca, imagina. Ó, então já tô terminando de jogar o milho aqui e depois eu só vou finalizar pondo o milho no meio. Só mais um pouquinho, já tô terminando. Agora eu só vou jogar aqui no meio e tá pronta a minha pipa pra ir pro alto. Eu já tirei minha pipa, mas ela tá muito pesada. Então já vou jogar aqui o excesso dela pra ela ficar mais leve. Ó, já tá caindo os milhos que eu tenho certeza que esses milhos que tão caindo a minha pipa vai ficar muito mais leve. Já estou aqui com a minha cola e o meu feijão. E eu vou começar passando cola em volta dessa mão todinha pra colocar o feijão. Não vou passar muita cola porque senão ela vai ficar pesada e não vai voar. Então eu vou fazer só o contorno da mão e colocar os feijão. Aí eu posso fazer umas verrugas ali na mão, né? Simular umas verrugas com feijão. O que vocês acham? Vou jogar feijão aqui tudo pra poder ficar bem grudadinho. Eu vou jogar bastante assim porque depois quando eu tirar o excesso vai ficar só a parte onde eu coloquei cola. Beleza, galera? Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra poder formar a mãozinha aqui da minha pipa. E eu vou tirar agora o excesso pra poder ver como que ficou. Tá pesada, muito pesada. Chega a pipa, fica inclinada. Olha isso. Eu acho que eu não tô muito confiante com esse desafio, não. Bom, ficou assim, galera. O que vocês acham? Será que vai subir? Olha, ainda continua pesada. Eu não sei não, viu? Bora pra arena e tentar ganhar esse desafio, né? Pipa do Homem-Aranha de arroz. Pipa de milho. E a pipa de feijão. Leva aí pra mim, Niquinho, rapidão. Olha uma rocha, puxa. Um, dois, três e... Tá muito pesado, velho. O bagulho parece que não vai subir, não, mano. Olha só. Niquinho, só mais uma vez. Um, dois, três e... Galera, então como vocês viram, não vai subir tanto, mano. Mas infelizmente é isso que vai dar pra fazer. Não vai ter como subir muito, porque as pipas estão bem legais. E ó, a minha já até rasgou. Então eu não vou ficar forçando muito a barra, não. Porque eu gostei muito dessa pipa e eu quero guardar. Então, mano, pelo que voou aí, pelo menos, vocês acham que o meu foi bom? Vê a do Niquinho, depois vê a da Natália e vota qual foi a melhor. Niquinho, a sua vez aqui. Eu acho que ele não vai subir, porque o Daniel não acha que ele tava pesado. O meu até ainda tá mais ruim, Niquinho. Cara, esse pipa, cara, tá muito... Depois eu vou colocar na balança pra ver com quantos quilos que dá esse peso aqui. Véio, esse pipa tá muito pesado. Mas olha, ele tá da hora, hein? Vai, Niquinho. Um, dois, três e... Pipa de milho. Vai dar pra fazer uma pipoca, velho. Soltou uns milhinhos. Ou você pode sair correndo. Olha o tamanho. Será que a rabiola tá muito grande? Calma aí, deixa eu segurar aqui, ó. Tá bom. Eu vou segurar esse pipa pra você, Niquinho. E você corre. Cuidado. Um, dois, três e... Solta! Ah, meu Deus! Voou a Jade pegando os milho aqui, ó. Pipa do Niquinho voou todos os milhos que estavam colados. Deixa eu ver como é que tá. Niquinho, eu acho que o seu sobreviveu menos. Ah, ainda tem bastante milho colado, hein? Bora ver, bora ver, bora ver. Vai, Niquinho, quer tentar mais uma vez? Um, dois, três e... Uou! Uou! Meu Deus! Mano, voou, velho. Voou mais que o meu, Natália. Eu não quero perder. Preparada, Natália? Um, dois, três e corre. Vai! Ai, parou, 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 parou. Infelizmente, a pipa da Natália não deu boa, galera. Tá muito pesado aqui, infelizmente. Por que você acha que não subiu? Porque tá pesada, né? Feijão é um dos mais pesados. É mais pesado que o milho e que o arroz. Mas tem bem pouco feijão aqui. Não tem. Tem o feijão e ainda tem a cola. Então, tipo assim, ficou bem pesado. Vamos ver qual foi a melhor pipa aí, porque... O que é que eu ganhei com a minha pipa? Olha lá, mano. Não é possível, velho. Finalizando o vídeo aqui, quem vai decidir é vocês. Bom, gente, dez segundos aqui pra mim falar o porquê tem que ser eu. Eu gostaria de ganhar, porque, mano, a minha tá muito legal. Ela tá criativa. E ela peguei lá do Homem-Aranha. E eu fiz certinho o arroz do Homem-Aranha aqui, velho. Parece até que o arroz ia ter, ó. Então, eu acho que eu mereço mesmo ela não subindo. Eu mereço ganhar, porque a minha pipa foi uma das mais pesadas. Então, eu acho que ela deu o melhor que ela poderia ter dado. Eu acho que a minha deu o que ganhar, porque a minha foi a mais pesada, mas que teve mais mena, mais cola. E ainda mesmo subiu, né, mano? E eu ganhei uma pipa que tem bastante design. E eu fiz bastante cola também. Então, por isso que eu devo ganhar. Bota na sua pipa favorito, mano, que o melhor benção. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.